Alô você, cebraquianos e cebraquianas, aqui quem fala é o professor Rafael Varela da turma de Hardware, trazendo conteúdo online pra vocês, tranquilo? Bom pessoal, infelizmente ainda vivemos na época de pandemia e de isolamento social, mas como sempre falo, é importante nos mantermos capacitados, certo? Porque uma hora essa pandemia vai passar e quando voltar tudo ao normal, quem tiver mais capacitado vai ficar com a vaga no mercado de trabalho, o mercado de trabalho é isso, quem tiver melhor capacitado fica com a vaga, não tem pra onde correr, certo? Então é importante que assim como vocês tem tempo para ver a live do Safadão, a live do Alok e outras lives de vários artistas aí pelo Brasil em todo e até pelo mundo, vocês se separam de 15 a 20 minutinhos, certo? Para ver os conteúdos online do Cebraquian, é muito importante que vocês se capacitem nessa época de pandemia, certo? Eu vou trazer algumas observações aqui para vocês, certo? Que eu vou chamar de conteúdo online zero. Eu dei alguns conteúdos online aqui para vocês, né? Introdutórios, trazendo algumas coisas da área de TI, o que é TI, algumas coisinhas, certo? Então é importante que vocês prestem muita atenção a partir desse conteúdo online, porque o curso vai começar de forma online a partir deste conteúdo, tranquilo? Ah, Rafa, mas aí na forma presencial, como vai fazer? Bom, daremos início ao curso de forma online, certo? Mas voltaremos da forma presencial assim que essa pandemia passar, mas aí que eu estou dizendo, vamos reforçar o que foi dito aqui nos conteúdos online. Faremos várias revisões e mão na massa, será prática em cima de prática, tranquilo, pessoal? Então, vamos às observações de hoje. A primeira observação é o item da turma, certo? Nossa turma terá um código, uma espécie de nome, que chamaremos de 20HDW02, então vai ser 20HDW02. Tá, qual será o horário que será administrado o curso? Será administrado na segunda-feira das 19h às 21h, certo? Isso de forma presencial, mas de forma online, como a gente vai iniciar de forma online, ele vai se dar na segunda-feira, mas daremos um prazo para vocês verem esses conteúdos e resolver o exercício de fixação. Rafael, mas o que é o exercício de fixação? O exercício de fixação vem depois de uma explanação de cada conteúdo online. Quem já viu os conteúdos online do SEBRAC, que participa da turma de hardware 02, 20-02, já tem noção do que seja isso. Mas, para quem está chegando agora, senta aí na cadeira, aperta o cinto, que eu vou te explicar agora o que significa exercício de fixação. Todo o conteúdo online tem uma explanação sobre um assunto, certo? Esse assunto, no final, vocês vão responder algumas questões. E dentro dessas questões, vocês vão responder um questionário de múltipla escolha. Vamos selecionar, certo? Geralmente são cinco questões e dentro dessas questões são quatro alternativas, como uma opção verdadeira. Então, se respondem via Google Forms e já tem lá a notinha de vocês do exercício de fixação, tranquilo? Sempre, esse exercício de fixação se dará no final de cada conteúdo online, certo? É muito importante vocês se atentarem a isso. Tá, próximo tópico é o curso em si. O que é o curso? O curso de hardware é um curso que possui sete módulos, certo? O primeiro módulo fala sobre eletricidade, a parte de fonte de energia e de energia elétrica. O módulo 2 fala das partes dos computadores. O módulo 3 começa a falar sobre como fazer manutenção e instalação das coisas. O módulo 4 também é nesse sentido, mas na parte de reparo e manutenção. Preventiva, manutenção corretiva, certo? No módulo 5, falamos sobre algumas peças, mas continuamos na parte de montagem, mas agregando a parte de montagem, limpeza e recuperação. No módulo 6, falamos sobre redes, parte de interconexões, falamos do tipo de cabo, do que é rede, o que é suite, o que é cabo, o que são os equipamentos de rede em si e como os computadores se interligam entre si. E no módulo 7, é o módulo de Wi-Fi. Bom, pessoal, basicamente é isso o curso de hardware do SEBRAC. Vai ser bem interessante, porque vocês vão gostar bastante, vão aprender bastante coisa, que às vezes no computador de casa vocês dizem, caramba, era isso que resolvia, era dessa forma que resolvia, é assim que o meu computador se conecta. Então vai ser bem interessante vocês participarem desse curso, seja inicialmente online e depois presencialmente, botando muita mão na massa, certo? Vou tentar fazer algumas práticas para vocês de forma online também, mas não se preocupe. Então, a gente vai sempre conversando nos grupos e mantendo atualizado sobre isso, certo? Outro ponto muito importante que eu tenho que explicar aqui para vocês, pessoal, é sobre os setores do SEBRAC, certo? Existem três setores muito importantes que vocês sempre têm que saber o que é cada um. O primeiro setor é o CRA, que é a central de relacionamento com o aluno, certo? Então, é uma espécie de secretaria, que o aluno tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa acadêmica, vai lá, procura o CRA. Pode ser pelo WhatsApp também. Então, se a turma de hardware tem o código 20HADRE02, então vai ter uma pessoa do CRA lá, prontamente para atender vocês. Ah, eu estou com a dúvida XYZ. Então, chama o CRA no grupo, não tem problema nenhum vocês falarem lá. Se for uma dúvida bem específica e vocês não se sentem à vontade de divulgar no grupo, não tem problema. Chama o CRA no privado, fala lá com as meninas, que elas são bem atenciosas e vão resolver o problema de vocês. Outro setor é o setor financeiro. É um setor muito importante, pessoal, porque, assim, como vivemos uma época de pandemia e isolamento social, muitas pessoas querem efetuar pagamentos, têm dúvidas sobre pagamentos, de como pagar, se é só forma presencial, se pode fazer isso lá. Ah, então, qualquer dúvida que vocês tiverem, procura o setor financeiro, certo? Eles estão funcionando de presencial lá no SEBRAC. O SEBRAC está funcionando presencialmente também, mas o setor financeiro é o setor que está funcionando de fato lá e a recepção, certo? O CRA, de vez em quando, tem alguém do CRA lá para atender vocês, uma espécie de escala alternada. Mas é importante que vocês saibam o horário de funcionamento para não chegar lá e dar uma viagem perdida. Na semana, de segunda a sexta, o SEBRAC funciona das 9 às 17 horas. E aos sábados, nessa pandemia, tá, pessoal? E aos sábados, das 9 ao meio-dia. Então, o setor financeiro sempre vai ter alguém lá. Então, vocês procuram o pessoal do setor financeiro, se tiver alguma dúvida, principalmente nessa época de pandemia, o horário de pagamento e tudo, vocês têm que tirar essa dúvida, porque, às vezes, a gente pode resolver coisas de forma online e a gente vai lá, dá uma viagem perdida e não está, não se atentou aos horários, e até mesmo dar uma olhada para resolver pelo WhatsApp com o setor financeiro e, infelizmente, teve que dar uma viagem lá e correr até risco, certo? Então, vocês fiquem atentos aos setores do CRA. É muito importante, claro que vocês também podem entrar em contato comigo, se tiver alguma dúvida, ah, Rafael, eu estou com dúvida sobre isso. Se for do meu setor, né, que é a parte dos professores, opa, tiro. E, se for o caso, encaminho até para o professor. Se eles forem professor de algum outro aluno, de outra turma, não tem problema nenhum. Se for comigo também, tiro dúvida sem problema nenhum. Agora, se for alguma dúvida acadêmica que é com o CRA, não tem problema. Se eu não souber, eu pergunto o CRA ou encaminho ao aluno com o CRA. E também, da mesma forma, se for alguma dúvida do setor financeiro, encaminho ao setor responsável, tranquilo? Então, pessoal, sintam-se bem-vindos e abraçados aqui. Mesmo nessa pandemia, estarei aqui com vocês, do fundo do meu coração, dando da melhor forma, ministrando o curso, mesmo que de forma online inicialmente. E é isso, galerinha, partiu a apresentação online de hoje, hein? Bom, pessoal, essa é a apresentação inaugural, certo? A primeira observação que eu tenho que fazer na apresentação inaugural é... Olhem no canto inferior do slide de vocês. Tem a seguinte observação. Atenção, leiam o material antes de visualizarem o conteúdo. Que material é esse, professor? É este material aqui, certo? Bom, esse material será o nosso fiel companheiro no decorrer do curso, seja ele começando online inicialmente e depois de forma presencial quando voltarmos à pandemia, tranquilo? Então, é importante que quem não tenha, avise. Porque o SEBRAC já tem disponível alguns livros desses aqui que vocês podem ir lá buscar, certo? E também, quem não puder ir achar arriscado, ir e sair de casa e tal, fica mais difícil de ir, vocês podem me informar no grupo, certo? O grupo vai estar com o nome da turma aqui, que é a 20HDW02. Vocês entrem em contato com o C.R.A. e elas vão estar disponibilizando para vocês o material de forma online. Por exemplo, hoje eu vou dar o módulo 1, eletricidade e estática, né? A parte de fontes, fusíveis, né? Essa parte de eletricidade. Então, assim, eu vou falar o módulo, falar, ah, o item será de 1.1 a 1.3. Então, quem não puder, não tiver o livro, ou pega o livro, ou me fala, me informa que eu vou estar lá disponibilizando o scanner para vocês, tranquilo? Tá, vamos para a apresentação. Quem sou eu? Meu nome é Rafael Costa Varela, certo? Sou formado em técnico em redes de computadores pelo IFRN. Sou bacharel em tecnologia da informação pelo IFRN, certo? Minhas experiências de mercado. Fui monitor da disciplina de redes de computadores pelo IFRN e pela UFRN. Em ambos os lugares eu fui monitor dessa disciplina. Fui bolsista de suporte de redes no departamento de matemática e informática aplicada. E gerente de redes de alta velocidade na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado. Tranquilo? Então, é basicamente esse o meu currículo. Tá, os topos de hoje serão. De horários do curso eu já falei para vocês, certo? O dia será na segunda, o horário das 19h às 21h, só reforçando, certo? O curso em si eu já falei o que era, quantos modulos tinha e tal no vídeo introdutório. Quem tiver alguma dúvida, me procura, certo? Que eu entre em mais detalhes. Pode ser no privado ou no grupo sem nenhum problema. O material didático é esse material aqui. Terão exercício de fixação nele, terão tudo, terão glossário, terão índice. Então, quem tiver qualquer dúvida, tudo bem explicarei aqui nesse livro, certo? Se não tiver coisas atualizadas e tudo, não tem problema. Eu vou trazer algumas coisas mais atualizadas aqui para vocês e vou falar, informar do que está atualizado e do que não. Mas, de forma e qualquer forma, é importante nós vermos tanto a tecnologia que passou, quanto o atual, para vocês verem como funcionava antes e como funciona agora. É importante vocês entenderem o funcionamento. A lógica da coisa está acima de tudo, entendeu? Então, é bem importante vocês começarem a criar esse tipo de pensamento, tranquilo? Informações importantes. Eu falei do C.R.A., da equipe financeira e também falei do horário de funcionamento da unidade. Só relembrando, pessoal, sobre o horário de funcionamento. na semana de segunda a sexta, certo? Das 9h às 17h e no sábado, das 9h ao meio-dia, certo? Então, vamos lá ao primeiro conteúdo do curso, tranquilo? Tá. Primeiro, o que é o conteúdo ou o que são os conteúdos online? Conteúdo online não é mais é que uma forma que o Sebraque encontrou nesta pandemia de disponibilizar materiais, informações para vocês aqui sobre o curso, certo? Matérias, certo? Assuntos do nosso curso, certo? Então, nós faremos vários conteúdos online e estaremos disponibilizando nos grupos de WhatsApp para vocês, tranquilo? Tá. Vamos introduzir o curso começando pela matéria de elétrica, certo? Na parte de elétrica, vocês vão aí na página, deixa eu ver aqui, ó. Sempre importante vocês estarem com o livro em mãos, porque eu vou pegar aqui, folhear e dizer a página, certo? Então, vocês vão na parte já, na página 11 e o módulo será o 1, certo? E tem 1.1, que é estática. Então, o que é a energia estática? É a carga elétrica de um corpo cujos átomos apresentam um desequilíbrio em sua naturalidade e é, na maioria das vezes, gerada pelo A32. Então, o professor falou um quilo, eu não entendi um agrão, que danado é isso? Bom, o que é um átomo? Átomo nada mais é que a menor partícula da matéria. A menor partícula da matéria, tudo é matéria, certo? Nós somos matéria, certo? Até porque nós conseguimos, tudo que conseguimos tocar é matéria. Mas existe uma menor partícula, que é átomo. Então, tudo que tiver átomo, que é tudo que tem átomo, né? Eles têm uma espécie de carga elétrica, seja positiva ou negativa. A energia estática, certo? Está presente em tudo que tiver carga elétrica, ou seja, em quase tudo. Na verdade, em tudo, né? Então, assim, equipamentos elétricos podem ser unificados de acordo com a energia que você está manipulando ali. Por exemplo, eu estou com a minha mão, certo? Sem a luva de proteção como está aí, ou essa pulseirinha aqui, para eliminar a energia estática, certo? Lá na frente vocês vão aprender mais sobre o que é essa luvinha e o que é essa pulseirinha, para que serve como funciona. Bom, se eu não estiver com isso, eu posso danificar uma peça justamente porque eu não vou estar manipulando de forma correta e eu vou estar transferindo a minha energia elétrica, certo? Para a carga elétrica, para aquele equipamento ou aquela peça, certo? Então, aquela peça tem que estar em um ambiente seguro, um ambiente protegido, que na parte de montagem vocês vão aprender como pegar na peça, como manipular, certo? Então, essa energia pode danificar a peça. Então, a energia estática, basicamente, é a energia que vai estar no nosso corpo, certo? E que ela, entrando em contato com a peça, pode danificar a peça ou o equipamento, tranquilo? Tá, a parte elétrica aí falaremos sobre três pontos, tensão, corrente e resistência, certo? Tensão, vocês podem ir aí na página 12, certo? Tensão e voltagem são as mesmas coisas. Quando a gente vê a questão 220, 110 volts, a gente já sabe que é a tensão, certo? É daquele equipamento, é como se fosse a espécie de potência que aquela fonte elétrica vai gerar para dentro do equipamento. A corrente nada mais é que a corrente elétrica em amperes, certo? Que será transmitida por aquele meio. Agora, a corrente nada mais é que o movimento ordenado dos elétricos. É a condução de corrente elétrica em si. E a resistência é aquele componente que resiste a passagem dos elétricos, porém, ele vai dizer se aquele componente vai receber uma determinada corrente a mais ou menos. Por quê? A fonte inicial vai ser o 110 ou 120, mas tem alguns componentes que vão trabalhar 5 volts, 10 volts, e ele pode queimar-se e receber toda essa montagem. Então, é usada uma resistência para determinados lugares receber potência maior, uma tensão maior ou menor. ou uma corrente maior ou menor, de acordo com a resistência, para que ele não seja queimado ou danificado. Tranquilo? Bom, pessoal, vamos para o tópico, é, a parte de elétrica, a parte de segurança, certo? Eu vou falar de três itens aí, vocês pegam na página 13, se não me engano. Pera aí, rapidinho, deixa eu só olhar aqui o material. Peguem aí, abram o material. Na página 13, 14 e página 15, certo? A gente vai falar sobre filtro de linha, fusível e estabilizador, certo? O filtro de linha, ele não só tem a função de estender a quantidade de tomadas, certo? Muitas pessoas pensam que o filtro de linha só tem essa função, mas é muito importante que vocês saibam que o filtro de linha tem três funções muito importantes. Então, primeiro, controlar a energia ali, aqueles picos de tensão que dá, aquelas quedas de energia. O filtro de linha tem alguns sistemas, né, de segurança que controlam esses picos de tensão para que o aparelho não seja unificado. Além disso, ele tem um fusível, né, que eu vou explicar o que é o fusível, mas é mais um dispositivo de segurança que impede com que o seu equipamento queime. Ele vai queimar, certo? Ele vai partir, e ao partir, ele vai impedir que o seu equipamento queime. E vai ter também uma espécie de chave, certo? Que vocês olhando ali, tem o on e o off. Aquela chave, ela vai imediatamente, se o fusível não funcionar, né, a parte do fusível, essa chave vai ser disparada, certo? E ao ser disparada, ela vai proteger também o seu equipamento, tranquilo? O fusível é um dispositivo de proteção também, muito importante todo dispositivo eletrônico ter essa medida de proteção, porque tanto os estabilizadores quanto o fio de linha usam o fusível para proteger, porque o fusível em média de 50 centavos a 12 reais, o máximo que eu comprei o fio de 12 reais, tranquilo? Então, assim, é mais fácil comprar um... é mais simples e mais barato e mais viável comprar um fusível de 50 centavos ou um estabilizador de 80 reais, por exemplo, 80 a 100 reais. Mas é muito mais viável comprar um fusível, entendeu? Então, assim, o fusível aí, se vocês forem na página 13, certo? É um circuito simples, certo? E é um dispositivo de segurança que vai proteger e interromper a passagem de corrente elétrica. Ou seja, se ele notar que é o dispositivo... Notar que tem um pico ali de tensão de corrente elétrica, que não está passando de forma correta, certo? Ele simplesmente vai abrir. Não sei se vocês estão vendo aí, certo? Tem uma espécie de fiozinho ali, tá vendo? Tem um fiozinho aqui. Eu tentei pegar até essa imagem mais detalhada para vocês verem esse fio. Esse fio literalmente, ele parte. Quer dizer que o fusível queimou e precisa ser trocado. O estabilizador, ele vai fazer uma coisa parecida com o filtro de linha. Se vocês forem aí na página 14, 15, certo? Vocês verão que o estabilizador também vai fazer um controle de tensão da rede elétrica, certo? Com um controle de tensão mais avançado. Ele vai estabilizar aquela tensão, certo? Vai proteger o seu computador, mas ele não vem com o aterramento em si, certo? Ele vai precisar de uma tomada aterrada, certo? Para fazer a questão de outro tipo de segurança também aqui. Pessoal, que é importante ter o aterramento para ele transferir qualquer problema, qualquer pico de energia que tem aqui, para o terra, certo? Aqueles elétrons que estejam lá sobrando ou, o que a gente pode dizer, gerando aquele problema ali, certo? Então, vai ter o terra. Porque se não tiver o aterramento, vocês vão levar simplesmente o choque. Se trocar na parte metálica do computador, vocês vão levar um choque. Porque aquele elétron, ele vai estar sob essa lente ali na parte externa, principalmente nas partes puntiagudas do computador, tranquilo? Algumas coisas que vocês podem ver aí no estabilizador, certo? Ele tem proteção e sub-sobretensão, né? Proteção de sub-sobretensão, certo? Filtros e protetores, né? Tipo, esse filtro de linha em si, mas sendo um pouco mais avançado, certo? E também tem os no-break. Na página 15, aí, vai ter a parte do no-break. O no-break é um estabilizador mais avançado. Mas qual a principal diferença do estabilizador para o no-break? É que o no-break, ele vai estabilizar a energia também. Sendo que o no-break, ele não vai precisar do aterramento. E vai ter a questão da bateria, né? Ele, assim, vai faltar energia, faltou energia. Seu computador está plugado no-break, está. Então, ele vai continuar ligado, permanecer ligado pela autonomia da bateria do no-break. Aí, vocês vão falar o quê? Desligarão o computador com segurança, no-break vai se manter seguro, e depois vocês desligam o no-break. Então, essa é a principal diferença entre o no-break e o estabilizador, tranquilo? Vamos lá ao próximo tópico. Bom, é uma revisão, pessoal. Então, o que eu falei até aqui. Nesse primeiro conteúdo. Falei da questão do curso, falei dos horários do curso presencial e online. Vocês farão os horários online. A critério de vocês seguindo o tempo, né? Que eu vou falar daqui a pouco qual é o tempo. Resolução dos exercícios de fixação. Falei também das matérias do curso. Falei do curso em si. Falei dos setores do CRE, que é muito importante. Falei do horário de funcionamento do SEBRAC. Falei também da parte elétrica, que é o conteúdo introdutório do nosso curso, certo? E falei também das proteções elétricas e segurança da parte elétrica do nosso computador, tranquilo? Tá. Exercício de fixação. Toda vida que tivermos um conteúdo online, teremos um exercício de fixação. Esse exercício de fixação serão perguntas que vocês responderão de formas objetivas, de forma online. Nessa época de pandemia e depois escrita na forma presencial. Que vocês vão voltar nessa pandemia, vocês vão fazer uma revisão, vamos praticar bastante também. Vai ser tudo revisado, mas vocês também praticaram bastante. É importante que daremos ênfase a isso, tá? Então, vocês responderão o exercício de fixação. O CRE vai estar entrando em contato com vocês, certo? Eles vão mandar o conteúdo online pra vocês via grupo de WhatsApp. Vai mandar o exercício de fixação. É importante que vocês sempre nos mantenham informados, certo? O CRE está informando vocês, você está em contato com o CRE, até porque isso conta presença online, pessoal. É muito importante que vocês não deixem de responder. Tranquilo? Espero que tenham entendido esse ponto, que é muito importante, pessoal. Qualquer dúvida, me procurem no grupo, falem no grupo, procurem o CRE. Estaremos sempre à disposição, certo? Próximo conteúdo online, falaremos sobre fontes de alimentação, testes elétricos, fundo e potencial real e qual é a diferença entre as dúvidas. Bom, pessoal, o conteúdo online de hoje foi isso e espero que vocês tenham gostado. Espero também que não tenha ficado nenhuma dúvida, tranquilo? Então, é isso, pessoal. Então, valeu!